E hoje tem sequência de piseiro e paredão As novinha desce, jogando o rabitão Fica com carinho, senta com pressão Sobe no degrau, pra que cada paridão Você, 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 você Você, 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 você Você rebolou de um lado, rebolou do outro Desceu até embaixo, com a mão no pescoço Subiu até em cima e fez o malvoroso O sabor do criultinho, que rebalado gostoso Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você quer minha periquita, quer ela tá pagando errado Se toda porra toda, hoje eu tô podendo churrasco Souto, 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 souto Dá tapar na minha rau É só pressão, é só pressão, é só pressão, é só pressão Entrou taba da rapa, abra os pés no coração É só pressão, é só pressão, é só pressão, é só pressão Então tapa na rapa, abra os pés do coração E hoje tem sequência de fizeres só cadão As dovinhas descem, jogando o rabitão Quica com carinho, senta com pressão Sobe no degrau, tá quicado o paredão Você, 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 você Você, 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 você Você rebolou pro lado, rebolou pro outro Desceu até embaixo, com a mão no pescoço Subiu até em cima, e fez um malvoroço Sabor num minutinho, que rebolado gostoso Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você tinha, você tinha, você tinha que me dar Você quer minha periquita, quer não tapa na minha raba Vem só pressão Bê só pressão Se tu tapar na raba Abras pés no coração Vem só o pressão, vem só o pressão, vem só o pressão Se tu tapar na raba, abre a starts do coração Tentou passar na raba! Veja represents key British Tentou passar na raba Abre azia do coração Abre as pernas, bebê Ela chegou bem decotada na balada, é um absurdo Maquiada, perfumada, parou tudo Os caviando, no babando, na morena, ostentação Do iPhone dela, só meu nome é coração Olha, não arranca pedaço E no fim da noite ela dorme no meu braço Na minha cama sequência de papo, papo Ah, deixa a geral olhar Ah, deixa a geral olhar Mas é no meu colinho que ela gosta de sentar É no meu colinho que ela gosta de sentar Ah, deixa a geral olhar 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 Ela chegou bem decotada na balada, é um absurdo Maquiada, perfumada, parou tudo Os caviando, no babando, na morena, ostentação Do iPhone dela, só meu nome é coração Olha, não arranca pedaço Olha, não arranca pedaço Ah, deixa a geral olhar Ah, deixa a geral olhar E aí, bebê E aí, bebê Vai me levar pra onde Depois desse rolê E aí, bebê Vai me levar pra onde Depois desse rolê Sabe, bebê Sabe meu gozinho vermelho Todo rebaixado Equipado de som É motel disfarçado É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo É a gente fazendo amor É a gente fazendo amor Chupa que é bem docinho, papá Nossa, bebê E aí, bebê E aí, bebê Vai me levar pra onde Depois desse rolê E aí, bebê Vai me levar pra onde Depois desse rolê Sabe, bebê Sabe meu gozinho vermelho Todo rebaixado Equipado de som É motel disfarçado É a gente fazendo amor É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor Continua Bora aí, aplicações De jeito dura Chamando dois Vai Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje E hoje eu tô cumprindo Doido pra matar essa tal saudade É a legítima defesa que vem me batendo Sem piedade Pra concretizar esse crime perfeito Possa, passa no meu aconchego Dar um perdido no seu namorado Vamos rever o nosso passado Vem pro colinho de hoje Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje E hoje eu tô cumprindo Doido pra matar essa tal saudade É a legítima defesa que vem me batendo Sem piedade Pra concretizar esse crime perfeito Passa, passa no meu aconchego Passa, passa no meu aconchego Dá um perdido no seu namorado Vamos reviver o nosso passado Vem pro colinho de hoje Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje Vem pro colinho de hoje a noite Senta no colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje Vem pro colinho de quem te ama Vem bagunçar a minha cama Só hoje, só hoje E hoje eu tô cumprindo Vem pro colinho de quem te ama Sim, gravações Sim, gravações Seis horas da manhã Eu saindo aqui de casa Pro povo se fala não volta Pra mim se pede não para Me chama de safado De cachorro e pegador Entre quatro paredes O meu vulgo é seu amor Pra me mandar mensagem Os outros falam que acabou Quebrando o protocolo De quem diz que superou Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Seu perfil é visita constante É ver minhas histórias Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Você me chama na rua de lixo Na cama de love Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Seu perfil é visita constante É ver minhas histórias Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Você me chama na rua de lixo Na cama de love Eu sei que você sofre Tens horas da manhã E eu saindo aqui de casa O povo se fala não volta Pra mim se pede não para Me chama de safado De cachorro e pegador Entre quatro paredes O meu vulgo é seu amor Pra me mandar mensagem Os outros falam que acabou Quebrando o protocolo De quem diz que superou Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Seu perfil é visita constante É ver minhas histórias Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Você me chama na rua de lixo Na cama de love Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre Seu perfil é visita constante É ver minhas histórias Eu sei que você sofre Eu sei que você sofre 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 Da cama de love E eu sei que você sofre E eu sei que você sofre E eu sei que você sofre É É Já dá pra ver que eu não tô bem O meus histórias me entregam Eu não consigo de soça para ninguém É Será que tem outra opção, neném? Tenho seu corpo coladinho no meu corpo Eu não consigo dormir bem Com um pouco de carinho Eu não consigo dormir bem Então volta, volta, volta Eu tô com saudade Daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo Não para, não para Tão fim de descendo Cara de safada Eu tô com saudade Daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo Não para, não para Tão fim de descendo Cara de safada Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo Não para, não para Tão fim de descendo Cara de safada Eu tô com saudade Daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo Não para, não para Tão fim de descendo Cara de safada E o swing Continua É, já dá pra ver Que eu não tô bem Mas não tô bem O meus stories me entregam Eu não consigo Disparça para ninguém Será que tem outra opção, neném? Tem o seu corpo Coladinho no meu corpo Eu não consigo Dormir bem Um pouco de carinho Me faz bem Então volta, volta, volta Eu tô com saudade Daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo, não para, não para Subindo e descendo, cara de safada Eu tô com saudade daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo, não para, não para Subindo e descendo, cara de safada Eu tô com saudade daquela sentada Me tapa na raba Você me dizendo, não para, não para Subindo e descendo, cara de safada Eu tô com saudade daquela sentada E tapando a raba, você me dizendo Não para, não para, subindo e descendo Cara de safada Olha o Lâmina Bora, Remigrações Olha o Lâmina Abre as pedras, bebê Ela tá só na passagem Só pra provocar Tira foto no sinfone Só pra apostar Eu quero essa vida pra mim A social particular É o jeito que ela me tá aqui É lá que dá lá Ela tá apostando E muita gente tá chegando Sempre ao contrário Eu tenho um plano Eu soltar pra botada A pegada é envolvente Eu vou dar uma sentada Diferente, a diferença Eu soltar pra botada A pegada é envolvente Eu vou dar uma sentada Diferente, a diferença Vou te botar 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 Só no talentinho Pra não machucar Vou te botar Torna um talentinho Pra não machucar E o swing Continua Bora, RM, travações Ela tá só na passagem Me estuda só pra provocar Tira foto no sinfone Só pra apostar Eu quero essa vida pra mim A social particular É o jeito que ela me tá aqui É lá que dá lá Ela tá apostando E muita gente tá chegando Sempre ao contrário Eu tenho um plano Eu soltar pra botada A pegada é envolvente Eu vou dar uma sentada Diferente, a diferença Eu soltar pra botada A pegada é envolvente Eu vou dar uma sentada Diferente, a diferença Vou te botar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Torna um talentinho Pra não machucar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Torna um talentinho Pra não machucar Vou te botar Vou te botar Vou te botar Torna um talentinho Pra não machucar Vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Tô no talentinho pra não machucar Tchau, tchau 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 Tchau